Ei, mamãe, mamãe! Oi, mamãe! Oi, mamãe! Oi, mamãe! Oi, mamãe, mamãe! Olha isso! Fai Symletha! acamole. O que é isso? Você quer PLACLAM? Você quer ter feito 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 o melhor? Kata você quer? E aí Você quer ter feito 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 late, e se quer feito 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 Eu vou fazer o que é grande, ou seja, por favor do que trouxe. Eu estou fazendo o que é grande, mas não está. Dê-dê-dê-dê-dê Dê-dê-dê-dê